Fala meu povo, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Dinho Moura. Antes de começar esse vídeo, eu queria pedir humildemente pra você que não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreve no canal do Dinho Moura, ativa o sininho de notificação, dá um joinha. E se você não me segue ainda lá no Instagram, segue o Dinho Moura no Instagram, Dinho Moura numeral 100, tá bom? Dinho Moura numeral 100 no Instagram. E vamos ao vídeo, bora! Maria Eduarda, o passageiro sumiu do meu carro. Meu Deus, o que aconteceu aqui, senhor? O motor está de Uber, ficou famoso na praça, esqueceu do passageiro e ligou pra Maria Eduarda. Fez toda a viagem sozinho, se distraiu, quando chegou no seu destino, o passageiro sumiu. E ligou pra sua mulher, já todo desesperado. Maria Eduarda, o passageiro sumiu do meu carro. E ela na gargalhada ri do que aconteceu e responde pro marido. Meu só, tu mesmo, hein, Matheus? Maria Eduarda, eu não tô rindo não, cara. Caralho, mano, eu não tô acreditando nisso. Maria Eduarda, você não tem noção, eu passei mal. Retornou pro passageiro, urgente, uma ligação. Eu tô aqui só com uma mala, cadê você, meu patrão? Meu filho, tu entra desligado, eu só botei a mala no banco. Quando eu ia entrar, tu acelerou e saiu andando. Poxa, desculpa, amigo, a minha falta de atenção. Por isso que tava um silêncio e nem vi movimentação. Quando eu perguntei, Mano, pensa aí no susto que isso tudo me causou quando vi que ele sumiu. Meu Deus, o que que aconteceu aqui, senhor? Sem entender nada como alguém assim só. O dia já não tava bem pra piorar. Cadê o homem, Jesus, garota? Só quando olhei pra trás, vi que você não estava. E pra minha surpresa só tava no banco a mala. Liguei pra minha mulher pra explicar o que aconteceu. Maria Eduarda, cara, cadê o homem, meu Deus? Eu ouvi fechar a porta, vi a mala lá do lado. Só não olhei pra trás. Eu juro que eu vi ele entrando no carro. A partir de agora eu vou olhar pra trás primeiro. Pra não levar só a bagagem e esquecer do passageiro. Pra não esquecer do passageiro. Maria Eduarda, o meu passageiro sumiu e a mala dele ficou aqui. Eu tô aqui preocupado que a obra vai me banir. Achando que eu fiz de sacanagem, cara. O motor está de Uber, ficou famoso na praça. Esqueceu do passageiro e ligou pra Maria Eduarda. Fez toda a viagem sozinho, se distraiu. Quando chegou no seu destino, o passageiro sumiu. E ligou pra sua mulher, já todo desesperado. Maria Eduarda, o passageiro sumiu do meu carro. E ela na gargalhada ri do que aconteceu. E responde pro marido. Meu só, tu mesmo, hein, Matheus? Maria Eduarda, não tô rindo não, cara. Caralho, mano, eu não tô acreditando nisso. Maria Eduarda, você não tem noção, eu passei mal. Retornou pro passageiro, urgente, uma ligação. Eu tô aqui só com uma mala, cadê você, meu patrão? Meu filho, tu é desligado, eu só botei a mala no banco. Quando eu ia entrar, tu acelerou e saiu andando. Poxa, desculpa, amigo, a minha falta de atenção. Por isso que tava um silêncio e nem vi movimentação. Quando eu perguntei, cê mora no lado esquerdo ou direito? Não respondeu nada o rapaz, mas logo eu pensei. Ele deve tá caindo assim, dormindo no banco de trás. Mano, pensa aí no susto que isso tudo me causou. Quando vi que ele sumiu. Meu Deus, o que que aconteceu aqui, senhor? Sem entender nada como alguém assim soma. O dia já não tava bem pra piorar. Cadê o homem, Jesus? Garota? Só quando olhei pra trás, vi que você não estava. E pra minha surpresa só tava no banco a mala. Liguei pra minha mulher pra explicar o que aconteceu. Maria Eduarda, cara, cadê o homem, meu Deus? Eu ouvi fechar a porta, vi a mala do lado. Só não olhei pra trás. Eu juro que eu vi ele entrando no carro. A partir de agora eu vou olhar pra trás primeiro. Pra não levar só a bagagem e esquecer do passageiro. Pra não esquecer do passageiro.